Olá amigos YouTube, hoje tem aqui para vocês mais um vídeo de Hill Climbing Racing Dessa vez só faltam mais dois cenários para mostrar do game para vocês Só que não, porque o game recebeu atualização, como já era de se esperar o game está recebendo atualizações E tem um novo cenário a mais ali, fora aquele da montanha russa que teve um tempo atrás, alguns meses Agora recebeu um novo aí, meio que em comemoração do Natal Bom, para esse cenário eu recomendo aqui o carro de rali, e a gente vai na praia Vamos lá então, meu carro está melhorado ao máximo aqui já E eu estou com muitas moedas lá, como vocês podem ver, mas eu dei uma parada de jogar no Android Eu peguei agora aqui para gravar o vídeo, mas eu tenho jogado o game muito no Windows Phone Porque como eu já tinha comentado no vídeo anterior, os vídeos é o seguinte Às vezes eu gravo o vídeo e ele demora semanas para eu postar, porque eu tenho muito vídeo gravado Mas então, saiu a versão do Windows Phone faz algumas semaninhas aí já E eu estou jogando muito lá, eu comprei todos os cenários disponíveis lá já também Mas por enquanto, mais esse ou mais um ou dois vídeos fora esse eu vou gravar no Android ainda Mas mais para frente vocês vão ver eu continuando a série no Windows Phone Então a tela vai ficar um pouquinho menor aqui, não no vídeo, mas não é tanta coisa Então vocês não precisam se preocupar, para vocês vai dar na mesma Vai ser bom para mim, porque eu vou estar jogando mais o game Vai ser bom para vocês também, porque eu vou ter mais o que comentar dele Porque eu estou jogando muito mais no Windows Phone agora, tá? O jogo é o mesmo, não tem diferença alguma Mas só para avisar então vocês que eu vou começar a trazer a série mais para frente para o Windows Phone E outra coisa galera, eu vou fazer a série não apenas mostrando os cenários O que vocês acham disso? Eu estou pensando em mostrar, fazer mais uma continuação da série Só que mostrando todos os veículos, sabe? Tipo, desde o primeiro veículo, upados todos ao máximo, tá? Vou tentar melhorar todos ao máximo E fazer uma continuação da série Mostrando cada veículo, para que ele é bom e tal Mostrando então os pontos positivos e negativos de cada um deles Claro, o game com o passar dos meses Aí vai tendo mais atualizações com mais cenários Eu também trago isso também Mas eu digo assim que eu vou continuar então, acho, com os veículos O que vocês acham? Deixa um feedback de vocês, responda aí nos comentários O que vocês acham disso? Bom, mas falando dessa fase aqui da praia Ela é uma fase bem simples, bem fácil Andar na areia é bem de boa É até mais fácil do que era aquela fase do deserto Porque aqui você tem mais aderência do que no deserto Lá a areia era muito mais solta Então você precisava de um veículo com mais aderência ao chão Aqui a dificuldade fica com relação à água Que você tem essas partes aqui da praia que tem água ali E você, se você não cuidar, acelerar muito com o veículo Ele pega e capota, vira Então isso ali que é a dificuldade da fase A fase aqui na areia é bem de boa, é tranquilo Você não vai sentir dificuldade alguma Até que é uma fase que você consegue ir bem longe Principalmente se você pegar um veículo rápido como esse que eu peguei aqui agora Você consegue uma distância muito alta Porque você consegue passar rápido por cima daquelas poças d'água lá Então eu recomendo Aqui você tem que pegar um veículo rápido Não devagar porque senão você acaba passando pelas poças Perde muito tempo até achar gasolina ali E quase que eu viro aqui Mas de boa, vamos lá Acelerar aqui, como vocês estão vendo, eu passo rápido Só você passar rápido é o segredo para você ir longe dessa fase Claro, mais para frente vai ficar um pouquinho mais difícil Mas nada muito assustador, muito difícil mesmo Vocês estão vendo que eu ainda estou longe do meu recorde Do meu melhor recorde ali, né? Tem um pouquinho mais de dificuldade para subir esses morros Se você não tiver um embalo já fica um pouco mais difícil Porque o veículo, por exemplo, como esse Ele tem uma tração mais traseira Então ele acaba virando, vai para trás Então, se você está principalmente com esse tipo de veículo aqui Procura estar bem rápido, tá? Com aquele caminhão monstro, que é o meu carrinho favorito Até que dá para sair um pouquinho mais devagar Mas, às vezes pode acabar com a gasolina e tal Porque ele é bem mais lento Mas então galera, é isso que eu ia mostrar para vocês aqui Dessa fase da praia do Rio Climb Racing Espero que vocês tenham gostado do vídeo Caso vocês tenham gostado, não esquece de deixar o seu gostei Caso vocês querem falar comigo, meu Twitter está na descrição do vídeo O Instagram também está lá Caso queiram me acompanhar por lá Isso aí galera, eu vou ficando por aqui Um abraço a todos e até o próximo vídeo Fui!